Olha, o frio e os exercícios físicos, será que a combinação faz mal? Pelo contrário, viu gente? Os cardiologistas garantem que se todos os cuidados forem tomados, é até mais fácil perder peso nessa época de baixas temperaturas. O frio não espanta os adeptos da corrida. Logo pela manhã, o Lago Igapó fica lotado de pessoas que não deixam as caminhadas nem com as baixas temperaturas. Se não tiver chovendo, estamos lá. Silvia é um exemplo de quem deixou a vida sedentária para praticar atividade física. O frio não espanta. E ela já sentiu a diferença. Acho que eu emagreci uns 5 quilos. Toda época, principalmente no frio, né? Porque come mais, né? Mas será que o que a gente ouviu a vida inteira faz mesmo sentido? É perigoso praticar atividade física com esse frio? Esse cardiologista responde. Não, a atividade física deve ser feita em qualquer época do ano. Seja no inverno, seja no verão, nós devemos praticar atividade física com regularidade para desfrutar dos benefícios. Publicações científicas são taxativas. A queda de temperatura aumenta o número de infartos. Mas isso não está relacionado somente ao frio. É que nessa época do ano, as pessoas acabam ficando mais sedentárias, comem muito mais. Engordam, em média, de 2 a 5 quilos. Sem atividades físicas, o estresse é inevitável. Resultado disso? Problemas cardíacos. O jeito, então, é colocar o corpo para se movimentar. Estou sempre correndo. De uns 4 meses para cá, eu comecei a atividade e não parei. Se tiver muito boa vontade, não. Mas se titubear um pouquinho, fica na cama. E agora a gente percebeu que a senhora não para, né? Se parar, adormece tudo. O inverno pode até ser vantajoso para quem quer perder aquelas gordurinhas indesejadas. É que nessa época do ano, se gasta mais calorias para manter a temperatura do corpo. Mas para isso, é necessário aliar exercícios físicos com a alimentação saudável. Quem já está acostumado, quem já pratica esporte com regularidade no verão, no inverno tem que tomar quais são os cuidados a mais? Alongamento, né? Ou você fazer um alongamento que a gente fala dinâmico por mais ou menos 10 a 15 minutos. Por quê? Nessa temperatura mais baixa, os músculos estão mais contraídos. Então, o risco de lesão é um pouco maior. Está bem agasalhado. É um segundo aspecto. E com roupas de fáceis, é que você consiga remover facilmente. Porque à medida que você vai se exercitando, você tem que tirar essas roupas para não hiperaquecer. Então, se você, nessa época do ano, conseguir controlar a boca, não exagerar nos alimentos calóricos e fazer atividade física, em média, a facilidade para perder peso nessa época do ano, ela acaba sendo mais fácil. E o perigo está também naquele chamado corredor de primeira viagem. Aquela pessoa que quer perder peso e ficar com o corpo sarado para o verão. Sinal vermelho também para os hipertensos. Pelo frio, os nossos vasos ficam mais contraídos. Isso faz com que a pressão aumente em torno de 7 a 10%. Então, o hipertenso tem que passar por uma avaliação nessa época do ano, com o seu médico, com o seu cardiologista, para fazer um ajuste de dose antipertensiva, quando necessário, para fazer o exercício com segurança. Mas não existe nenhuma contraindicação para a prática de exercício nessa época do ano. Então, para manter o corpo e a mente saudáveis, nada de temer o frio, atividade física é o melhor remédio. É agora. Não deixe ir para o verão, não. Depois que vem chegando o verão, você começa a usar menos roupa, daí você vai dando aquela olhada para baixo, você vê o tamanho da barriga, daí você fala, meu Deus, deixa eu começar a fazer alguma coisa. Ixi, até dá efeito. Então, é o seguinte, ó. Eu emagreci 19,5 kg em 3 meses, justamente no inverno do ano passado. Com muita atividade física e reeducação alimentar. Então, comece você também, mas comece hoje fazer uma atividade física. Procure sempre um médico para te orientar, que é bom demais, viu? Então, eu vou fazer uma atividade física. Eu vou fazer uma atividade física. Obrigado.